E no centro de todo esse vermelho estava... Hifumi! Eu não acredito! Cara! Como é que... Como foi que ele morreu? Parece que algo bem ruim aconteceu aqui. Certamente. Eu não estava esperando por isso. WTF, cara! Por que que... Eu não imaginaria que o Hifumi... Aliás, não. Essa seria a gente falando. Seria assassinado. Assassinado? É, só tem uma explicação pra isso. Aquele martelo... Você não está falando sério, não é? Ele não está mesmo morto, está? Ah, não! Um corpo já foi descobrido! Depois de uma certa quantidade de tempo, que você pode usar de qualquer forma que você goste... O ensino de classe vai começar! Significa que... Hifumi... Alguém o matou. Um de nós... É... Não tem outra explicação... Olha só pra isso! Quando a Celeste disse isso... Ela apontou para... O chão e... Alguma coisa no chão... Alguma coisa... Também estava no chão, para nossa surpresa... Que estava no segundo ataque... E é o martelo... Ela se refere ao martelo... Que nós vimos na sala dela também... Mais um martelo... Mais um martelo... Justice Hammer 3? Pera! Ele ainda é maior do que o... O 2 e... What the... Pera! Se esse daqui é o 3, então... O 2... Assim como se respeitava... Ele foi acertado com isso... E então foi finalizado... Então... O assassino... Não há dúvidas... Não há dúvidas... O suspeito é aquele indivíduo... Dado o que o Rif me falou... O suspeito... O culpado só pode ser o robô da justiça... Quem quer que esteja... Se escondendo atrás daquela roupa... Só pode decidir quem matou o Rif me... Mas... Espera! Você viu ele no terceiro andar, não é? Correndo... Lá no final do corredor... Então como que ele apareceu aqui... Na enfermaria? Você não está dizendo que ele... Teleportou ou coisa do tipo, não é? Nós podemos... Pensar nisso mais tarde... Por hora... Vamos apenas avisar aos outros... Você está certa... Então... Vamos indo... Nossa, Hina, cara... Olha como ela está... Hina... Acorde... Hã? Você está bem, Hina... Ela claramente não está bem... Desculpa, eu... Eu não consigo me mover agora... Eu estou me sentindo meio... Isso é um problema... Não podemos deixar a Hina aqui sozinha... Ok, então... Eu vou chamar todo mundo para cá... Você fica aqui com a Hina... Muito bem... Eu vou deixar o resto com você, então... Ok... Eu vou voltar logo... Cara, como que ela está mantendo tanta calma assim? Eu tentei parecer confiante e determinado, mas... Eu ainda... Estava paralisado e tremendo com... O que acabou de acontecer... Oh, shit... Todo mundo já estava no terceiro andar... E eu tinha que me apressar... Foi aí que... Eu fui atrás deles... É... Que eles estavam indo atrás do indivíduo suspeito... Para onde ele tinha ido? Ah... Celeste, qual o problema? Isso é um pouco estranho... É... Você ter gritado e tudo mais? Desse jeito? Esse tom aí... Blá, blá, blá... No final do corredor! Foi isso que ela disse! Ele correu! E ele correu até o filho do corredor! Lá atrás... No filho do corredor... Só pode ser a sala de física! Não tem outro lugar que ele possa ter ido! E o resto do pessoal estava lá! Isso é perigoso! Se... Foi ele mesmo que matou o Rifum... Então... Talvez eles tenham descoberto como ele foi até lá! Digo... Alguma passagem secreta para a enfermaria? Eu não sei! Eu sei que... Se eles estiverem aqui... Eles podem estar em perigo! Junto com aquele suspeito e... WTF? Tem ninguém aqui? Como... Ahn... Pelo que dá para ver, não tem ninguém mais! Ainda assim... Eu sinto uma presença! É... Eu estou sentindo a presença de alguém! Essa presença! Ela está vindo de algum lugar! Ali atrás? A porta está aberta! Mas... É só para confirmar se eu não tinha nenhuma aqui ouro ali! É essa porta! Só pode ser aqui! E eu... Fiz o meu caminho até a porta! E quando eu cheguei lá... Eu encontrei... Outro pesadelo! Pera! O que? O segundo pesadelo do dia! Estava me esperando... Para me cumprimentar! Não... Não me diz que... Holy Sh... Ca... Caído lá... Em uma piscina com o seu próprio sangue... Estava Taka... Morto... Holy Sh... Não, cara! Não! Esse teria sido o cliffhanger perfeito! O corpo do Hifumi foi descoberto na enfermaria... E o corpo do Taka... Descoberto na sala de equipamentos... Eu fui... Testemunho desses dois pesadelos... Um após o outro! Não! Eles não são pesadelos! Isso é... A dura realidade! O verdadeiro pesadelo... É essa realidade! A realidade que eu tenho que enfrentar todos os dias! Eles... Mas ainda assim... Oh... What? Por que... Por que que isso tá acontecendo? Pera... Por que que eles já estavam aqui? Ah... Gente... Pera... Toco? What the fuck? Que que... Não me diz que ela também... Não, não é possível... Toco? Não me diz que a Toco também... Não... Só pode estar zoando... Não é, né? Relaxa... Ela só desmaiou... Por causa de todo o sangue que ela viu... Ah... O sangue? Ah... É mesmo... A Toco tem a... A Toco ela sofre de medo de sangue, não é? É... Não é... Não é o ideal se pensar aqui agora na frente de um cadáver... Mas... Nós... Tentamos de tudo para acordá-la... Mas não tivemos sorte... Então só deixamos ela aí por hora... Como ele disse... Eu deveria deixar ela aí... Sozinha... Por hora... Ah... Por que que eu tô rindo? Taca tá morto aqui na minha frente! Taca! Desculpa, cara... Droga! Por que que isso tá acontecendo? É o jogo... É o maldito jogo... Biácula! Você sabe de alguma coisa... Não... Você vai falar... Você não vai falar nada... Sakura! Você não vai falar nada... Então... Pera... Esse é maior... Mais um martelo... Esse é maior, não é? Justice Hammer 4... Ele é ainda maior do que o anterior... Cara... Isso é... Coisa do suspeito... Fantasiado... Será que ele também é o responsável... Por que matou o Taka? Mas... Por que o Justice Hammer 4? Hã? Como assim? Oh... Ela não... Droga... Ela não sabe ainda do Hifumi... A Celeste foi atacada com o Justice Hammer 1... E o Hifumi com o Justice Hammer 2... Mas... Mas... Dessa vez foi com o Justice Hammer 4... O que aconteceu com o 3? É... Hã... Qual é o problema? P... P... Quando você me ensinou o 3... Isso me lembrou que... O que? Desembucha... Você sabe de alguma coisa? Pia... Você não vai querer saber mais... Na verdade... O Taka não foi o único... A ser assassinado... Ah... Droga... Cara... O Hifumi tá morto também... Como é que é? O... O Hifumi foi assassinado? S... Sim... Ih... Foi por isso que você veio aqui nos chamar... Então é melhor irmos lá checar... Mas é claro... Vamos nessa! Então... Sakura, Biaco e eu... Corremos a... Para sair do laboratório de física... Shit... Mas assim que nós saímos do laboratório de física... Não, não me diz que vai ter mais um... Por favor! Oh... Oh... What? Celeste? Ah... Celeste... Não é suposto que você está esperando a gente... Na enfermaria? O que que você tá fazendo aqui, menina? Ah... Alguma coisa... Acabou de acontecer... O quê? Aconteceu? Cadê a Sahina? Sim... Eu soube que o Hifumi foi morto, certo? Bem... Não foi só isso... Se... Se foi... O quê? Como assim? O que se foi? Se... Desapareceu... O... O... Pera... Como assim... Desapareceu... O... O corpo do Hifumi desapareceu... What the fuck? Você não tava lá? Você não... Tava lá com a... Ah... O que você estava dizendo? Como assim desapareceu? Não seja ridícula... Cara... Ah... Não seja ridícula mesmo, Celeste... Você tava lá com essa rida... Como que ele pode ter desaparecido? Você tá... Você tá falando sério... Como... Como foi que isso aconteceu? É... É uma boa pergunta, Sacro... Eu também quero saber... Todos... De volta para a Enfermaria... Rápido... Mas... Enquanto é o corpo do Sacro... Você vai deixar ele lá? Claro... O que tá acontecendo aqui? A gente vai deixar o corpo do Sacro... Do Sacro lá... Mas... Eu praticamente... Corri muito rápido... Para descer escadas... E eu quase perdi o... O... Equilíbrio... Eu cheguei na Enfermaria... Completamente... Sem ar... Ele realmente sumiu! Eu não acreditava no que os meus olhos viam... O corpo do Rifle... Que tava lá alguns minutos atrás... Ele... Simplesmente... Desapareceu? Rina! Wtf... Eu e a Celeste... Nós fomos para o banheiro... E... Eu não acredito que vocês foram no banheiro... Mas... Só levou um minuto... Cara... Não é possível... Então... Quando nós... Voltamos... O que você disse? Eu não acredito... Eu não acredito nisso... Eu não acredito que o corpo dele... Desapareceu... Primeiro... Tiveram dois assassinatos... E agora... Um dos corpos foi... Levado... Isso... Não é nada natural... Pera aí... Como assim? Dois assassinatos... O Taka foi morto também... Nós encontramos ele na sala de equipamentos... Não pode ser... O Taka também... Não pode ser... Não pode ser... Não... Hina... Hina... Acalme-se... É... Por favor... Você já fez... Coisa ruim demais... Nós vamos todos morrer... Todos nós... Eles vão matar todos nós... Então... Quem deve ser o próximo alvo... Atoko... Pera aí... Eu completamente esqueci dela... Ela não está inconsciente na sala de equipamentos... Vocês deixaram ela na cena do crime... Pera... Não... Nós não tivemos escolha... Ela desmaiou... E recusou a se acordar... Não... Mas não tem como ela morrer... Não tem aquela regra... Não tem? Então... Ela não está... Inconsciente... Espera... Então você sabia disso desde o começo... E não disse nada... Por quê? Ah... Tem a regra, Sakura... Aquele inseto irritante... Só estaria nos atrapalhando aqui agora... Nós somos melhor sem ela... Uou... Mas isso foi... Seu bastardo... Meu Deus do céu... Isso é... Isso é... Is that a Jojo reference... Acalma-se... Você se esqueceu dela, não foi? Então você não tem o direito de culpar a mim... Cara, o Byakuya é muito nojento... Eu não aguento mais... Eu não quero mais ver ninguém morrendo... Damn... Byakuya... Se alguma coisa acontecer com a Toko... Eu jamais irei perdoá-lo... Relaxa... Relaxa... Tem a regra... Até hoje eu saiba... A não ser que ela não... Se aplique lá... Nós... Fomos correndo... Até a enfermaria... Subindo as escaras... No terceiro andar... Ah... Tô cansado... Nós corremos para a sala de equipamentos... Em velocidade máxima... Então quando nós chegamos lá... Tá tudo bem, né? Uh... Tá tudo bem... Wait... T... Toko... Eu não acredito... Ainda bem... Graças a Deus você tá bem... Mas... Imediatamente percebi uma coisa... Uma coisa diferente de como estava aqui antes... O corpo... Do Tsaka... Também sumiu... Esse daí foi arrastado com certeza... Mas... Ele se foi... E... O corpo do Tsaka... Deve estar aqui... Desapareceu... Espera... Essas marcas... Isso... Isso não pode estar acontecendo... Ah... Nós estamos alucinando... Ou coisa do tipo... O que está acontecendo aqui? Não... Isso não é uma alucinação... Embora eu quisesse que fosse... Eu sei o que eu vi... Há alguns minutos atrás... E o que eu estou vendo agora... Não é o que eu vi antes... O que você está dizendo? O Tsaka... Desapareceu também... Pare de dizer que ele desapareceu... Ele não simplesmente sumiu no meio do ar... Sabe? Obviamente alguém... Escondeu o corpo dele... Mas... Por que fariam isso? Eu não faço a menor ideia de por que... Enfim... O nosso suspeito fantasiado... Ele está continuando com os seus crimes... Ah... Nós temos que nos apressar e pegá-lo... Antes que ele mate... Todos nós... Calma... Você não... Meu Deus do céu... Vocês não tem que se preocupar quanto a isso... Hã? Pense bem... Ele vai falar da regra, não vai? Quem possivelmente seria responsável por matar e esconder os corpos... Hã... Eu não... Hã... Quando o choro de morte do Rifumi aconteceu... Todos estavam juntos no terceiro andar... Depois disso... Nós nos separamos em dois grupos... E agora dessa vez... Todos vocês vieram em grupos... Para... Todos vocês foram em grupos para a enfermaria... Em outras palavras... Os únicos que poderiam estar por trás disso seriam Hiro e Kyoko... Os dois que ainda estão desaparecidos... Pera aí um segundo... Não fala da minha Kyoko... A Kyoko tem um álibi... Quando eu e a Celeste... Quando o Celeste e o Rifumi estavam sendo atacados... Não há dúvidas de que ela estava no refeitório conosco... É... Não fala da minha garota se... Hã... Parece que você está... Indo muito longe para defendê-la... Talvez... Você esteja apaixonado... Eu tô, mas isso não era a sua conta... Hã... Bem... Enfim... Sim... Eu aceito o álibi da Kyoko... O que significa que... Só para ter sido Hiro... O que significa que o suspeito... Que está fantasiado... Só pode ser... Ninguém mais, ninguém menos... Que o... Hiro... Que significa ainda mais ainda que... Não vai haver mais assassinatos... Graças a regra que deixou isso bem claro... É... Ele finalmente vai falar... Ah sim... Tem uma regra que diz que você só pode matar duas pessoas máximo... É... Eu sou burro... Eu não pensei nisso... É... Ninguém pensou nisso... É... Desde que a regra esteja acontecendo... Esteja valendo... Não há dúvidas de que não vai haver um terceiro assassinato... Hum... E se ele quebrar essa regra... Eu acabaria com ele... Estrasalharia... Estrasalharia ele em um segundo... Arrancaria os olhos dele... E... Faria uma massa com ele... É... Falando nisso vocês... Sabe como que faz uma... Uma massa de peixe que pode ser... Que? É... Eu sou uma nocuma... Eu não sei o que eu tô falando... Só aparecer aqui pra fazer cota... De fato... Então... Já que duas pessoas foram mortas... Não há possibilidade de mais ninguém morrer... Pelo menos não nesse caso celeste... Mas... Você sabia desde o começo... Não sabia... Significa que você sabia que a Tsoko não estava em perigo... É... Eu ainda quis dizer a verdade... Quando eu disse que éramos melhores sem ela... É... Tá legal, cara... Eu já sei... Você odeia ela... Mas... Enfim... Nós podemos relaxar agora... E procurar pelos outros dois corpos desaparecidos... Os outros dois corpos desaparecidos... Duas pessoas foram assassinatas... E duas pessoas... E os dois corpos foram escondidos... E o único... Sem nenhum álibi... A única pessoa que poderia ter feito isso é... O Hiro... Mas... Ele é mesmo um assassino... E quanto a Kyoko... Se... Ela não estiver envolvida nesse caso... Então... Pra onde foi que ela... Foi? Ei... Makoto... Qual o problema? Hã? Não é nada... Eu... Só tô pensando na minha garota... Tanto faz... Nós precisamos encontrar os corpos... Ou então nossa pequena narrativa não vai poder seguir em frente... Muito bem... Então... Vamos separar e começar a procura... Mas... Mas... Não é porque sentir medo... Nenhum outro assassinato vai acontecer... Durante esse caso... E... Eu sei... Mas... Eu acho que... Eu acho que eu sei... Mas... Hum... Hina... Se você ainda estiver nervosa... Eu posso ir com você... Hã? Hã? Ok... Obrigada Sakura... Não precisa me agradecer... Então... Vamos indo... Gritem-se... Encontrarem algo... Biaco deixou a sala de equipamentos... Seguido pelos outros... Eu tenho que tentar encontrar os dois corpos desaparecidos... Cara... E assim vai começar a nossa busca por corpos... Eu não quero nem sequer pensar em encontrar eles... Seria muito amedrontador... Mas... Legal... Se eu fosse um corpo morto... Onde eu estaria? Hum... Tá legal... Não por aqui... No meio do corredor seria muito difícil... Eu vou literalmente investigar... Todos os lugares possíveis... Até... Até encontrar... Porque não... Hã? Hã? Tem uma porta aqui... Talvez... Hã? A porta deve estar trancada... Legal... Hã? Não! Eu quero falar com a maldita da Hina! Isso... Você... Hum... Onde será que os dois corpos... Podem ter desaparecido? Eu não sei... Hã? Nós precisamos encontrar os corpos... Desapareceram... Não, não, não... Nada demais... Tudo bem... Vamos dar fora daqui... Hã? Ali... Não... Eu já... Eu já cobri toda essa área aqui do terceiro andar... Nossa... O terceiro andar que é grande... Já cobri uma grande parte dele... Talvez aqui na área de recriação... Tá bom... O Justice Hammer tá bem ali... O que atacou a Kyoko... A Kyoko... A Celeste... Celeste... Hã... Ela foi... Mesmo atacada com o Justice Hammer 1... Mas... Quem diabos... Faria isso? Eu não sei, cara... Mas... Ainda assim... Hã... Qual é desse armário? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Uma monocuma coin? Não... E aqui... Talvez... Isso parece suspeito... Não... É um pote... Mas... Que diabos é esse pote? Tem um monte de monocuma segurando uns... As coisinhas de xadrez dentro... Umas peças de xadrez... Eu já vi isso na verdade... Vendendo... No mercado livre... Cara... Um... Monocuma dentro de um pote... Segurando a pecinha de xadrez... Uma figurine disso... Nossa... Isso foi... Eu não lembro quanto que tava... Mas claramente não devia tá barato... Eu sou fanático por figures... Assim... Pequenininhas e tal... Não... Eles não queiram saber o que eu faria com muito dinheiro se eu tivesse... Mas... Tudo bem... Não tem ninguém... Oh... Celeste? Por que você tá aí parado? Temos que ir para o repositório... Ah... Como assim? Eu os encontrei... Ah... O que? Hifumi e Utaka... Seus corpos estavam... Os dois escondidos no repositório... E... Eu já contei isso para a Hina e a Sakura... Temos que ir agora... Os corpos dele... Eles estavam em um repositório... O que que é um repositório? Desculpa, mas... O que que é isso? Ah... Eu não sei... O único lugar que eu consigo imaginar seria... Na sala de física? É o único local possível, talvez... Eles tenham voltado para lá... Eu não sei... WTF... Será que eles estão aqui mesmo? Eu preciso ir para o repositório... Não é aqui? Ok, calma... Será que é o armazém? O repositório também pode ser armazém, não é? Ou... Armário... Enfim... Será que eles estão lá embaixo? No... WTF... Por que que... Tá legal... Então... Só pode ser lá... Eu preciso ir para o... WTF... O que que é o repositório nesse caso? Ah... Ah... Eu... Eu não sei... Ok... Demorou um pouco... Mas eu finalmente descobri que o repositório é o armário da sala de artes... Era onde estava trancada a porta... E agora deve estar aberta... Por algum motivo... Quem abriu... Eu não sei... É... O culpado, provavelmente... Mas... E aí... Talvez a Sakura tenha dado uma porradona na porta... E ela se abriu... Não... Ela ainda não está aberta... Os corpos estão aqui em algum lugar... Só podem estar ali dentro... E agora está aberto... Não está... Aí... Em frente está... O armário... E a porta... Quando eu girei a maçaneta... Eu acho que destravou... Eu não fiz quando eu não sei entrar... Então eu abri a porta... E quando eu entrei... Eu vi... Ah... O que que... Uou... Ué... Ué... Ainda bem que são só eles... Minha nossa... Não me dá esse susto, cara... Os dois corpos que tinham desaparecido estavam lá... Ah... Ainda bem que eram só eles... O cheiro de sangue... Me fez quase... Vomitar... Gag... Não sei... Gag... Desculpa... E quando eu... Eu vi em frente dos meus olhos... Não havia dúvidas... Da realidade... Então... Eu ouvi um anúncio uma segunda vez... Ding dong... Ding dong... Ding dong... Cara... Pera... Um corpo foi descobrido... Ué... Como assim... Um anúncio só foi feito agora... Nós já não tínhamos visto... O Rifame com três pessoas... E o Taka com três pessoas... E aqui estamos nós... Eu vou deixar meu pensamento pra depois... Sem mais delongas... Eu vou dar pra vocês... A próxima... Mona Kill... Uma file... Eu ia entregar... Quando encontraram os corpos da primeira vez... Mas... Eu achei que alguma coisa poderia acontecer... E... Foi difícil resistir... Mas acabou que eu estava certo... Apenas nos dê ela logo... Agora... Vocês se fixem de investigar... Com todo o material que tem... Para a Class Trial... Ok... Vejo vocês mais tarde... Vem... Agora que nós encontramos os corpos... Tudo o que temos que fazer é descobrir o culpado... Peraí... 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 O que? Como que você pode ser tão... Calmo... Digo... Eles estão mortos... Sabia? Tá legal, mas... Mortos... Eles se foram pra sempre... E nunca mais irão voltar... Isso é... Terrível... Isso tudo é terrível... A Rina... Do nada começou a... Chorar muito... E... Ela caiu... Em cima do corpo... Do Rifumi... Quem... Quem... Vai fazer isso? Por que? Por que? A balada... Lágrimas caíram de seus olhos... E as lágrimas caíram... Nas bochechas do Rifumi... Se esse fosse... Um mundo de faz de conta... Isso teria sido suficiente... Para abrir os olhos de Rifumi... Naquela hora... Mas isso não é um filme... O... Wait... What? Isso... Não era um... What the fuck? He's alive again? He's alive again? Where... Am I? Cold... So cold... Is... Winter coming? Hifumi... Hifumi... Wake up! Huh? Ah... That's right... I... Remember now... Hope's peak... Come on... You gotta wake up! I remember... Everything... Before... I met... I met... You all... I met... You all... The light... It's... Reaching out... To me... Like... The tail... Of a... Comet... Hey... Hifumi... Who was it? Who attacked you? Who tried to kill you? Who... Killed me? That's right... I... Remember... Their name... Hi... Yasu... Hi... Hi... Hiro... Morte... Pela segunda vez... Absoluta... Inegável... Morte... Não importa... Quantas vezes... As lágrimas da Hina caíssem sobre seu rosto... Não havia um segundo milagre... A realidade tinha voltado... A esse mundo... Isso não é nenhum mundo de fantasias estereotipado... Lágrimas não podem recuperar a vitalidade de uma pessoa... Você não tem lágrimas, não é? Não tem sangue correndo em suas veias... Não tem... Cálcio em seus ossos... Bom... Ao menos você tem sua carne... Você só está com raiva... Voltar à vida... Apenas para nos deixar com essas palavras desnecessárias... Ah... WTF... Biakuya... Agora esse jogo se tornou completamente chato... Ele disse... Yasuhiro, certo? Yasuhiro Hagakure... Essa é a única pessoa a quem ele pode estar se referindo... E com isso... O caso está solucionado... Atacar pessoas... Até mesmo... Matar... Ataca e reifume... E ainda ir tão longe a ponto de esconder os seus corpos... Um criminoso que esconde seu rosto atrás de uma máscara... Que usa... Um martelo... Um monte de martelo de madeira... É isso que o Hiro é? Não... Eu não acredito que ele... Se for verdade... Eu não querei perdoá-lo... Não tem como perdoá-lo... Matar dois de nossos amigos... Enfim... E já está na hora de... Decidimos que é o culpado no nosso joguinho de vida ou morte... Embora... Dessa vez o nosso jogo de vida ou morte tenha se concluído sem nenhum tipo de problema... Biakuya... Como eu te odeio e... Sim... Parece que vai ser assim mesmo... Isso... Vai começar de novo... Temos que passar por isso... Mais uma vez... Eu tenho que aceitar... Eu... Não tenho escolha a não ser... Passar por isso... Para ter certeza de que todos sobrevivam... Eu... Tenho... Que aceitar... Holy shit... É a hora da investigação... Primeiro... É melhor eu checar o arquivo do Monokuma... As vítimas foram... Hifu, Miyamara e... Kiyotaka e Shimaru... A causa da morte dos dois foi uma pancada na cabeça... E os dois foram mortos com armas similares... É... É só isso? É bem estranho... É... É bem estranho... Nós recebemos menos informações do que da última vez... Isso não é um problema? Afinal... Os eventos desse caso acabaram de ser solucionados em frente aos nossos olhos... Nós devemos saber mais do que aconteceu do que o próprio arquivo do Monokuma de qualquer jeito... Talvez... Hum... Hum... Mas ainda há uma coisa me incomodando... Mas alguém está desaparecido já há um tempo... Você está falando da Kyoko? Talvez... Não há dúvidas... Ela teve um álibi quando a Celeste e o Hifu me foram atacados... Mas e se o assassino não estiver agindo sozinho? E se ele tiver... Uma cúmplice? Uma cúmplice? Uma cúmplice? Ah... 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 O que você faz aqui agora? Monokuma! Não seja tão rude assim comigo! Eu estou aqui para responder essas perguntas! Ah... Que perguntas? Vocês estão aí falando de cúmplices, certo? Eu tenho quase certeza que eu já expliquei da última vez, não foi? Durante a primeira Class Trial! Falando de cúmplices, eu gostaria de perguntar o hifu... Se há um álibi, eles também se tornam branco? Então você perguntou, e então eu vou responder! Cada cúmplice é permitido ter um álibi... Mas apenas o que faz 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 o que faz... Então, em outras palavras, duas pessoas podem trabalhar juntos... Mas um deles não tem a chance de profitar de ele... Então não há como que alguém trabalhar juntos, certo? Em outras palavras... Basicamente... Você pode ter um cúmplice se quiser... Mas ele não vai tirar nada disso! Então o que você está dizendo é que ninguém trabalhou junto dessa vez? Ah... Foi mal, mas eu não posso dizer isso! Isso obstruiria... Livres informações desse caso entre vocês! Eu apenas quero ter certeza de que vocês não se esqueçam! Não importa o quanto você ajude no assassinato... Apenas quem cometeu o assassinato pode se formar! E o outro não leva nada! Então nós só precisamos descobrir quem é o assassino que fez a matança, certo? Apenas como sempre fizemos! Bem... Ok, ok... Vamos deixar essa oportunidade para se clarificar tudo! Nessa Class Trial, vocês vão precisar determinar... O verdadeiro assassino que enganou todo mundo nesta situação aqui... Como assim verdadeiro? O verdadeiro assassino? Apenas uma pessoa? Isso não foi o suficiente para explicar agora! Agora isso vai nos levar para a batalha final entre todos vocês e o assassino! Boa sorte para todos os participantes! Então, só pode haver um assassino! E o cúmplice não se beneficia de nada! Então, eu não vejo porque a Kyoko estaria conectada com esse caso afinal! É, não tem como! Só pode ter sido... Não, cara! Eu não quero acreditar que ter sido tão fácil assim! Talvez vocês terem certo! Cara, por outro lado... Mas se for verdade, então... Kyoko! Onde é que está você? Vocês estão percebendo que... Eu estou... Isso é muito estranho, mas... Aqueles martelos ali no fundo... Enfim... Eu não tenho dúvidas que tenha sido o Hiro o responsável! Mas, por ora... Eu suponho que... Não machuquei! Procurarmos mais informações! Sabe... Não acho que nós deveríamos considerar... Certo alguém suspeito! Só por precaução... Eu estou falando... Do demônio assassino de Anasajack! Cê acha, cara? Ué, what the f... O quê? Eu estou ofendida! Quando foi que você... Eu estava olhando todos vocês! Aqui, mestre! Quando eu acordei... Eu sabia para onde vim! Droga! Ela me encontrou! Enfim... Você aí! Seu saco de leite! Ela adora! O quê? Saco de leite? Ah, tá! Entendi! Saco de leite! Por que que... Eu tenho que ser uma suspeita? Bem, digo... Você é uma assassina! Bom... É... É... E daí? Eu... Pareço... Eu tenho que ser suspeita em todos os casos por causa disso! Eu tenho um álibi, sabia? É... Ela tem razão quanto a isso dessa vez! Quando... Nós ouvimos o Hifo me gritando... Ela estava comigo... Fazendo coisas que eu não queria contar mais... E quando o corpo... Os corpos apareceram... Ela estava lá jogada no chão... Inconsciente na sala de equipamentos! Além disso... Deixando o corpo do Taka de lado... Eu não consigo imaginar... Como ela teria... Movimentado o corpo do Hifo me! Além disso... Eu calculo cada movimento mesmo! Eu não irei matar ninguém... Já que todo mundo sabe como que são meus assassinatos! Eles não me chamam de demônio assassino à toa, sabia? Eu ainda tenho medo de você de qualquer jeito, mas... Não é o tipo de coisa que você deveria estar se gabando, sabia? Outro assunto... Nós deveríamos talvez ficar de guarda nos corpos como antes... Nós não podemos deixar eles aparecerem de novo! Então então... Hina e eu... Podemos ficar aqui... Se vocês não se importam! Você se importa, Hina? Não, é claro que não! Eu seria inútil na investigação de qualquer jeito! Eu sou burra, sabe? Então é isso! Vamos começar! Isso tudo é muito estranho! Isso tudo é muito estranho! Todos nós temos um álibi! Então descobrir quem fez isso seria óbvio, não é? Mas... Talvez seja só eu, mas... Eu não acho que vai ser... Tão simples assim! Ok! Conseguimos o arquivo do Monokyuma! E agora... No próximo episódio de Danganronpa Trigger Happy! Iremos começar a nossa investigação para descobrir o assassino de Hifumi Itzaka! Tchau! Tchau! Tchau!